O que é que você está passando a noite pela sua cidade e se depara com um homem todo de preto, de barba e cabelos grandes, usando molas nos pés e luvas com lixas. E ele está prestes a te estrangular. Esse era o clima de terror na cidade de Macapá, nos anos 60. O que é que você está passando a noite pela sua cidade de Macapá? Durante o regime militar que perdurou até 1985, o Brasil viveu um período caracterizado pela repressão política, censura, perseguição a opositores e restrição às liberdades civis. O governo militar implementou atos institucionais que conferiram amplos poderes às autoridades militares, suspendendo garantias constitucionais. Os casos de repressão e violação de direitos humanos aconteceram em todo o país, incluindo algumas partes da Amazônia, como a Mapá. Obviamente, assistido de forma diferente, dadas as circunstâncias. A sociedade amapaense da época era baseada na economia rural e consistia em relações de vizinhança e proximidade, denominada por estudiosos como sociedade tradicional. Era demograficamente pequena e baseada na economia rural, o que acabou fazendo com que a repressão no nosso estado se desse de forma distinta das características das grandes cidades, se utilizando principalmente do imaginário popular para práticas de repressão e tortura. No Brasil, os centros de tortura se concentravam em departamentos de polícia e locais abandonados. Hoje, nós estamos aqui na Fortaleza do São José de Macapá, localizada na capital do estado, e não é à toa. Este local foi o mais utilizado para práticas de tortura. A Fortaleza era o fim de muitos presos políticos, que depois de adentrar esses muros, nunca mais eram vistos. Vocês sabiam que na década de 60 pairava um mito sobre a cidade de Macapá? Dizia-se que um homem todo vestido de preto, com cabelos e barbas longas, usando óculos noturnos, molas nos pés e luvas nas mãos com lixas, estava estrangulando as pessoas que saíssem à noite. Na década de 60, nos anos de chumbos promovidos por Médici, era uma realidade próxima da cultura popular. O mito do engasga-engasga se tornou popularmente conhecido na cidade de Macapá como um alerta de moradores, e também uma maneira de controlar o sentimento da população diante das barbaridades nas quais eram descritas. É importante frisar que, apesar da particularidade do documentário, a criação da tensão e da lenda com o propósito de aterrorizar psicologicamente a população não era um quesito singular. Como cita Cristina Buarque de Holanda no prefácio do livro Entre a Tortura e a Matinta Pereira, de Dorival Santos. O Macapá, de frente de outros estados, não havia iniciado o uso da polícia militar, já que era visto como uma sociedade pacata e fácil de controlar em relação à sua criminalidade. A criação do mito se dá a uma justificativa de viabilizar o uso do poder do governo na cidade, com o propósito de investigar, perseguir e prender o que se chamavam de terroristas na época da ditadura. Por consequência disso, várias pessoas foram presas com suspeita de serem engasgadoras, ditos como nisso subversivos pelos militares. Dentre os indivíduos estava Odilardo Lima, o líder comunitário e redator do Departamento Jornalístico da Rádio Educadora. Homem esse que estava na lista negra do DOPS. Ele foi expulso do exército por divergências ideológicas no quartel. Odilardo, de saída da sua sala de trabalho, em caminho da garagem, foi interceptado por dois militares, que o levaram para a Fortaleza de São José de Macapá, onde ali teve a visão da gravidade da sua situação. Um ex-líder sindical de Macapá também se encontrava na prisão da Fortaleza. Francisco das Chagas é chamado populamente de Chaguinha. Chaguinha era visto como perigoso, simplesmente por ser dirigente de um órgão de classe popular. Na investigação, teve sua casa totalmente revirada. Os policiais fizeram uma inspeção e chegaram a confundir uma imagem de um santo com a de Che Guevara. Chaguinha, entre outros homens, foram levados para Belém, onde tiveram o mesmo tratamento que Odilardo Lima. Torturas e humilhações. As torturas iam de surras e socos, privação de sono, privação de alimentação e até golpes de arames no corpo. O puro suco do período ditatorial no Brasil, que todos sabem, porém fingem esquecer. Os crimes cometidos pelos militares nos muros do que é hoje, o centro histórico mais famoso de Macapá, ainda permanecem nas lembranças dos que aqui tiveram seus emocionais devastados e seus direitos violados. É importante que a reflexão dos fatos apontados e mostrados historicamente do que foi o autoritarismo no Brasil e que, de fato, o estudo possa concluir que as verdadeiras criaturas malignas se escondiam debaixo de suas fardas e botas e que ainda hoje se sustentam na herança maldita deixada pela ditadura. Nunca tenha medo, tiquindinha, tiquindinha, do seu inimigo, tiquindinha, tiquindinha, quando não é você que começa a brigar, também nunca ande, de cabeça abaixo e bem danado, pois nem tudo que cai do céu é sagrado, pois nem tudo que cai do céu é sagrado, Para que este bata, deixe a praia descoberta, uma onda vai, outra onda vem. Não fique triste, o seu amor pode vir também. Não fique triste, o seu amor pode vir também. Aí, então, você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não, pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração. Infeliz no juro, infeliz no amor, saúde e felicidade, nada e vender, se a reza é forte, Você vai ver Que amanhã um lindo dia vai nascer Que amanhã um lindo dia vai nascer Aí, então, você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não, Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração. Infeliz no juro, Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti